O final de semana e o Réveillon foi marcado por dois afogamentos em nossa região. Eu estou aqui com o Major Alípio que vai falar um pouco sobre estes casos, um que aconteceu na cidade de São Domingos e outro no município de Tumtum. Bom dia, Major. Bom dia, bom dia telespectador. Infelizmente tivemos nesse final de semana duas vítimas fatais e vítimas de afogamentos. Um ocorreu ontem no povoado Aldeia, município de Tumtum, no Balneário. É onde foi vítima uma criança de seis anos. Acreditamos que esse fato de Tumtum, em virtude do local, não existia uma estrutura apropriada, onde os foliões, onde o público, a comunidade, a sociedade, ela aproveita para comemorar a passagem de ano no Balneário. Então o espaço em si é muito pequeno. E acreditamos que deve ter se tratado de alguém ter mergulhado por cima da criança ou alguma coisa dessa forma, alguma pancada, alguma coisa. Sendo que a criança foi encontrada ainda com vida. Mas infelizmente não foi possível, apesar de se encontrar no local. com alguns enfermeiros que trabalham na cidade de Tumtum, não foi possível salvar a vida daquela vítima, da criança. E São Domingos tratou de uma pessoa bastante conhecida no meio da sociedade. Inclusive eu conhecia ele, era colega nosso, Laércio. E acreditamos que não temos assim as investigações de forma concreta, exata, de como ocorreu. O fato é que, segundo informações, alguns enfermeiros parecem que ele estava, tinham consumido bebida alcoólica, possivelmente não estava no seu estado de normalidade 100%. E acreditamos que, caindo da máquina, do jet ski, pode ser que a máquina tenha feito um giro de 360 graus, coisa dessa natureza, e ele deve ter recebido alguma pancada que levou ele a um desmaio ou coisa parecida, alguma coisa que não deu para ele se manter ali flutuando ou boiando. Infelizmente, a gente tomou todas as providências no sentido de informar a polícia civil e o corpo de bombeiro da cidade de Trisdela do Vale, que responde pela região, e quase 15 horas depois o corpo foi encontrado. Mas a fatalidade, sabemos que água, mais ou menos como veículo, ele não combina com álcool. Mas, de modo geral, o resultado, o apanhado do dia 24 ao dia 31, ao dia 1º, o dia de ontem, foram bastante tranquilos na área do 18º Batalhão. Graças a Deus tivemos uma participação efetiva da sociedade e fiscalização por parte da Polícia Civil, inclusive suspendendo alguns eventos que não gozavam de autorização pelos órgãos públicos. Alguns eventos que não gozavam de autorização dos órgãos públicos, a Polícia Militar foi conferir as licenças, como eles não gozavam, então não foi permitido que se realizasse. Isso foi feito em toda a área do 18º Batalhão. Obrigado.